Eu ouso dizer que toda mãe devia meditar, toda mãe devia aprender a meditar, acolher os benefícios de um centramento, de um equilíbrio, de um controle sobre si mesma, de saber que não é o próprio pensamento, de saber que não é as próprias emoções, de saber que é algo maior do que tudo isso, de saber que pode se conectar com o sagrado, com a criatividade e acessar em si recursos que não estão fáceis na superfície da mente, que precisam de um mergulho mais profundo. É isso que a meditação proporciona. Então, para quem precisa de paciência, a meditação ajuda. Para quem precisa de assertividade, firmeza, a meditação ajuda. Para quem precisa de criatividade, a meditação pode ajudar. Para quem precisa de conexão com a fé, a meditação é um caminho lindo para isso. Então, se a gente quer expandir a consciência e viver com uma outra pegada à vida de mãe, eu criei o Mãe Ditação.